Fala galera, aqui é a Sinara e vamos para o vídeo de jogos grátis que todos vocês adoram. Nesse momento no PC, temos 3 jogos que podem ser resgatados de graça através da plataforma da Epic Games, além de uma DLC do jogo The Cycle, um jogo para jogar de graça na Steam durante o final de semana e também vou aproveitar aqui para falar mais sobre o Watch Dogs 2, que é a Ubisoft promedou dar de graça nesse domingão. Vamos começar então sem rodeios como sempre. King of War 2, excelente jogo shooter de zumbi que foi lançado em 2016, é o primeiro jogo que está de graça para sempre na Epic Games. Esse é um excelente jogo para vocês jogarem com seus amigos, já que a sobrevivência em grupo fica muito mais divertida de experimentar. Se você gosta do clássico Left 4 Dead, com toda certeza também vai gostar do King of War 2. Esse game tem interface em português e por mais que ele solicite mais de 60 GB de armazenamento no seu PC, ele não é um jogo tão pesado assim, beleza? Deve rodar de boa na maioria dos computadores medianos para baixo de hoje em dia. A versão de King of War 2 da Steam, por exemplo, é disponível para jogar através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da Nvidia. Então, a versão da Epic provavelmente estará disponível em breve para ser jogada no GeForce Now. E depois de muito tempo, The Skeptis 2 ficou realmente e finalmente de graça na Epic Games hoje. Esse game teve problemas para ser entregue de graça há mais ou menos um mês pela Epic Games, mas a loja prometeu que iria sim dar o jogo em algum outro momento, e esse momento é hoje. The Skeptis 2, para quem não conhece, é um ótimo jogo de estratégia em prisões que foi lançado em 2017 pela Team17. Esse jogo é bem leve e deve rodar na maioria dos computadores medianos de hoje em dia sem nenhum problema. A versão do The Skeptis 2 disponível na Steam já está no catálogo do GeForce Now, então, em breve, essa versão da Epic também estará disponível no GeForce Now. Mas, antes de continuar, eu tenho um recado aqui importante para vocês. Se você gosta de futebol, já deve ter ouvido falar da plataforma One X, que nada mais é do que uma plataforma de trade esportivo, onde é possível arrecadar uma graninha e ir fazendo apostas no mundo esportivo. Existem várias promoções para novos assinantes da plataforma, e assim você consegue começar com tudo. Então, se você ficou interessado, acesse o link que está na descrição ou no comentário fixado, quando esse vídeo aqui acabar, beleza? O terceiro jogo de graça na Epic Games é o Lifeless Planet, jogo de aventura que foi lançado em 2014. Nesse game, temos que procurar a vida em um planeta completamente diferente, onde temos que explorar e procurar tudo o que achamos de diferente e estranho. É praticamente um walk simulator. Lifeless Planet é o game mais leve que a Epic Games está dando de graça hoje, então, ele deve rodar até no seu aspirador de pó da sua avó. E não, o game não está disponível para ser jogado no GeForce Now. Vocês têm até a próxima quinta-feira, dia 16 de julho, para resgatar esses três jogos de graça e para sempre na sua conta da Epic Games Store. E além desses três jogos que a Epic Games está dando de graça, temos também uma DLC disponível para resgate permanente em sua loja, que é o do jogo gratuito The Cycle. A DLC grátis é o pacote de iniciante Rogue, que proporciona alguns benefícios para você começar a jogar o game gratuito. Essa gratuidade dessa DLC é por tempo limitado, então, se você tem interesse em começar a jogar esse game gratuito, corre lá para resgatar essa sua DLC de pacote iniciante. Bom, agora vamos falar sobre o Watch Dogs 2, que ficará de graça no domingão. Mas antes, não esquece de inscrever-se aqui no canal, é de graça e me ajuda demais. Como muitos de vocês já devem saber, a Ubisoft prometeu dar o Watch Dogs 2 de graça para todo mundo que assistiu o Ubisoft Forward no domingo. O Ubisoft Forward será a principal conferência da Ubisoft desse ano, onde divulgará novas informações de jogos e lançamentos, e pode ainda revelar algum novo jogo da franquia de Far Cry, exatamente. E para chamar o público, a Ubisoft está fazendo uma boa campanha de marketing, prometendo dar o Watch Dogs 2 de graça para todo mundo que assistir a sua transmissão, que acontecerá no domingo às 3h30 da tarde do Estapo Noreia. Sim, até o momento, apenas quem joga no PC vai receber o game de graça, tá? Através da sua conta da Uplay, ou seja, você vai ter que logar na sua conta da Uplay para assistir a transmissão no site oficial da Ubisoft, tá? Provavelmente vamos ter aí transmissões dessa Ubisoft Forward no YouTube, na Twitch, só que para receber o Watch Dogs 2, vocês devem assistir diretamente no site da Ubisoft. Vou deixar o link no comentário fixado, tá? Muita gente me pergunta se será necessário assistir a transmissão inteira. Bom, a Ubisoft disse para ficar de olho durante a conferência do jogo Trackmania, que acontecerá em torno das 4h30 da tarde, mas eu acho interessante vocês assistirem a transmissão inteira para não ter risco de não receberem o game, pois apesar de tudo, estamos falando da Ubisoft, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que eu recomendo você deixar a sua transmissão rodando aí no seu PC ou no celular durante a tarde e ir fazer outra coisa enquanto isso, ou realmente assistir a conferência. E para receber o game, obviamente você deve estar logado na sua conta da Uplay, então se você ainda não possui uma conta da Uplay, corre lá para fazer a sua, é bem fácil e simples e rápido. Vou deixar o link da criação de conta também no comentário fixado. Eu vou fazer uma live no domingão aí para acompanhar essa transmissão da Ubisoft, tá? Então se você quiser acompanhar junto comigo, está mais do que convidado o link do site host também no comentário fixado. E por último, calma, calma, não feche o vídeo ainda. O Game Tropic 6, esse é um jogo de estratégia de simulação de cidades lançado pela Calypso Media em 2019, vai ficar disponível para ser jogado de graça durante esse final de semana no PC através da Steam. Exatamente, todo mundo vai poder jogar esse game de maneira livre e gratuita a partir de hoje, às 2 horas da tarde do dia 9 de julho, até o domingão. O jogo vai ficar disponível de graça aí durante o final de semana, devido ao lançamento da sua nova DLC chamada de Lobístico. Esse evento aqui é chamado de Free Weekend, e depois do final de semana, vocês perdem o acesso ao jogo, e para continuar jogando, vocês devem comprá-lo. O preço ideal do Tropic 6 é de R$ 60,00 no PC, e ele está disponível para ser jogado através do GeForce Now. Bom, esses são os jogos de graça e grátis de hoje. Diz aí o que você achou sobre esses jogos, e também me disse se você já jogou ou vai jogar algum desses jogos. Conta aí também as suas expectativas para a Ubisoft Forward, se você quer ou não receber o Watch Dogs 2 de graça. Lembrando que no comentário fixado, como sempre, eu deixei todos os links dos jogos, e também o link do meu canal de lives, no site roxo, lives toda terça e quinta à noite, e domingão à tarde. E se você curtiu o vídeo, peço apenas que deixe o seu like, compartilhe com amigos, e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima, e falou! Grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend